Estamos convidando a toda a população patrocinense, a toda a comunidade da nossa cidade, a estarem participando conosco do nosso segundo dia da movimentação das barraquinhas aqui na Casa do Idoso, que, como você ressaltou, está sendo feita em formato de drive-thru, que é a maneira mais segura que nós temos nesse momento de estar realizando a nossa festa, que é a pessoa vem de carro, para o carro aqui, faz o pedido, depois pega o pedido e vai para a sua casa, como você mesmo disse, para poder estar se deliciando com os produtos que oferecemos. Então, gostaria de convidar a todos. Ficaremos até sábado, no horário de 18 horas às 21 horas, popular às 6 da tarde e às 9 da noite. Então, esse é o nosso horário de funcionamento. Estaremos funcionando hoje, sexta e sábado também. E no domingo temos o tradicional almoço caipira, cujos ingressos estão sendo vendidos aqui na Casa do Idoso, no valor de R$15, é só estar ligando aqui e comprando o seu. No telefone 3831-1251, é o cardápio tradicional, né? Arroz, feijão, tem carne de frango, carne de vaca, temos aí várias opções para a comunidade, para estar participando conosco desse almoço e, consequentemente, ajudando a nossa Casa do Idoso, né? A nossa Casa é livre de doações, né? Eu creio que toda a população sabe disso. E no momento de pandemia, assim como está difícil para as pessoas, também está difícil para nós. E no momento as doações são vitais para o funcionamento da nossa Casa do Idoso, para que a gente venha conseguir aí colocar um sorriso no rosto dos nossos idosos, né? E no momento as doações são vitais.